Pedro, velho, não dá um chute no gol contra o América. Ele não faz um gol contra o América. Um time que tem 18 pontos e jogou mais que o Corinthians nos 90 minutos. Que foi injusto o empate. É injustiça o empate. Porque o América jogou muito mais. O América desenvolveu dos dois lados, com o Marlon do lado esquerdo, com o Rodriguinho do lado direito, com o Maidana, com o Juninho. Pô, vocês tomaram um varinho de bola. É vergonhoso você sair de casa. E outra coisa, estava falando com o Veloso aqui. Estava falando com o Veloso aqui. Se vocês tiveram entendimento que vocês não vão cair por causa de vocês, vocês estão redondamente enganados. Vocês estão propensos a cair para a Série B. Sabe por quê? Se o Santos ganha o jogo do Curitiba, vocês perdem para o Cuiabá. O Vasco ganha do Internacional em casa. Vocês estão na zona de rebaixamento. E vocês não saem mais. Vocês vão levar o Corinthians à segunda divisão. Porque vocês não estão correndo do jeito que tem que correr. Vocês podem perder o jogo. Vocês podem perder a batalha. Vocês podem tudo. Mas do jeito que vocês estão fazendo. Há mais de dois anos. Há quantos anos o Corinthians vem sendo motivo de chacota, tecnicamente? Há quatro anos não ganha nada. Há quatro anos não ganha nada. E fora a vergonha. É processo de um, processo de outro. É o Ralf, é o Ramiro, é o Jadson. É todo mundo. Pô, vocês não conseguem fazer uma jogada de triangulação. Vocês não fizeram uma jogada. Vamos lá. Vocês, jogadores do Corinthians aí. Qual foi o momento que vocês pressionaram o América? Nenhum minuto. Pressionar mesmo de... Olha, eu tive dez escanteios. Eu tive seis bolas chutadas ao gol. Eu tive... O Fagner... Teve a pressão do finalzinho quando saiu o gol que se atirou lá. Se jogou lá. Aí você se atira. É igual sozinha, se joga. Vai lá. Se joga. Não, só vergonha. Vocês ou vocês estão querendo alguma coisa que eu não saiba? Porque não é possível. Fagner, o Lucas Veiríssimo, Gil, Fábio Santos. Pô, pera um pouco. Aí vocês vão falar, o Maicon não jogou. Até outro dia o Maicon não servia para jogar. Pô, mas o Renato não é o cara? Pô, mas não é o Pedro? Que vocês da imprensa e vocês corinthianos da imprensa como eu. Nossa, como é que pode vender o Pedro? Não, tem que dar os parabéns que vendeu o Pedro. Porque não fala nada. É jogadorzinho. Para mim é. Cadê o Piro? O Grande Piro não fez um gol. Agora o Matheus Araújo, para mim, é bom de bola. Eu não sei por que que não coloca esse menino para jogar. Pô, pera um pouquinho. Aí o Juliano, que é criticado por mim, ele demonstra muito mais vontade de jogar futebol do que vocês aí. Qual foi o jogo, a não ser contra o Fluminense, que o Corinthians fez os três gols e que jogou bem em 32 minutos? O outro jogo que o Corinthians jogou muito. Que o Corinthians tenha tido a vergonha na cara de jogar futebol. Porque eu não sou o Globo Esporte, que passa matéria. O Veloso não é. O Souza não é. A Maravilha não é. Nós somos o programa que nós falamos aquilo que nós pensamos. Nós não vamos botar conteúdo, matéria. Aqui é opinião, irmão. Aqui, do mesmo jeito que nesses últimos anos, eu só elogiei o Renato. Fagner. O Cássio é o concurro. É o maior ídolo da história do Corinthians. Se não fosse ele, naquela bola, tinha perdido o jogo. O Marlon. Não tinha? Chegou, bateu e ele fez a defesa. Cara, no outro jogo também contra o Fluminense, a cabeçada do Samuel Xavier, não sei se foi dele. Mas umas duas defesas. Cara, se não é o Cássio, vocês já estavam no rebaixamento há muito tempo. Mas todo mundo não presta. Mas então quer dizer que todo mundo não presta. Três preparadores físicos. Médicos que foram mandados embora. Dirigentes que saíram. Que passou de treinador esse ano, hein? Ou que passou de treinador. Mas só vocês... Aí vocês têm a cara de madeira de deixar só o Juliano na coletiva. Só o Juliano falou. Mas espera um pouquinho. Ó, tem que falar moleque. Tem que falar todo mundo. Aí vem o mano, dá uma explicação tipo Freud. Tipo umas coisas que eu não consigo entender. Aristóteles. Platão. Não, umas coisas que eu não consigo entender. A mesma coisa que quando eu vou na psiquiatria. Aí eu converso com o psiquiatra. E eu falo. Nossa, doutor, acho que eu tô indo embora. Isso aqui. Não, mas a vida é boa. Não, eu sei que a vida é boa. Mas eu quero saber o que eu faço. Pra não ir embora. Pra não ir embora. Não, não. Pra não fazer umas cacas. Aí eu falo. Não, tem esse remedinho aqui pra você. Você toma, você vai virar um leão. Dá uma relaxada. Aí dá uma relaxada. Mô, eu não quero isso. Eu quero me conhecer. Mas espera aí. Vocês jogadores. Vocês se conhecem aí dentro? Vocês se respeitam aí dentro? Vocês não têm vergonha? Vocês não têm vergonha, por exemplo, de hoje sair? Vocês não têm vergonha.